Novo portal da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis custará 15 milhões de dólares Uma iniciativa ambiciosa para melhorar o setor de petróleo e gás Essa notícia estremeceu a internet Um portal, um site, vai custar 15 milhões de dólares É assim Minha família, eu sou criador do site, profissional E já vi sites caros, sim Mas um site vai custar 15 milhões de dólares Mas, é assim, eu não estou a falar, tipo, uma coisa que, tipo, pesquisa Não, 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 não Eu crio sites profissionais mesmo Ok? E participo em workshops de sites Já, tem sites bem caros Sim Mas esse tipo de site, esse portal que vão criar Não pode custar esse valor aqui Não pode não Ok? 15 milhões de dólares É muito dinheiro Ya Ok? É muito dinheiro Eu não sei o que é que o portal vai fazer Mas o investimento está acima da realidade Minha família Ok? Ya Eu acho que uns 8 milhões seria suficiente Mas já era bué Mas seria suficiente Dava pra circular Mas 15 milhões Ou mesmo 5 milhões Já era suficiente Ya Ou mesmo, se calhar, 2 milhões Ya Agora 15 milhões minha família Já Participei em vários projetos de sites pesados Tipo, nem dá pra falar Tipo, nem dá pra falar Mas nunca vi um site desse preço aí E outra coisa pra não olhar Olha Eu não trabalho no mercado angolano Tipo O único site que tipo Que eu criei Tipo Que é pro público angolano É o meu site Ya O meu Ok? O meu mercado Não é angolano Minha família E tipo Nunca vi uma empresa A fazer uma proposta Pra um grupo de pessoas Criar um site Neste preço aí Ya Agora Eu acho que é só uma zoemper lá A fazer Das suas Então fica ligado Neste vídeo Olá pessoal Aqui é pra vocês Eu sou o Boa Henrique Se inscreva-se Pra muito inscrever Neste canal Que não está inscrito Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Viajar sempre foi um sonho Para muitas pessoas Conhecer Portugal Trabalhar em França Estudar na Bélgica Ver os familiares na Holanda Mas a barreira sempre foi Como começar a tratar os documentos Para a obtenção de um visto Minha família Essa barreira acabou Liga agora mesmo Para a agência de viagem Real Viagem A agência vai acabar rapidamente Com essa barreira Minha família Com a Real Viagem Você só precisa ter O teu passaporte A fotocópia do BI O teu extrato bancário Declaração de serviço O resto A agência trata pra você Pra você poder aproveitar As tuas férias Seja onde for Aproveita o momento Pois a Real Viagem Está com preços exclusivos Minha fãs O governo angolano Autorizou recentemente Uma despesa significativa De 15 milhões de dólares Destinada ao desenvolvimento Do novo portal integrado Da agência nacional De petróleo Gás E biocombustíveis Este investimento Substancial Visa modernizar E aprimorar A eficiência Da agência Refletindo A importância Estratégica Do setor energético Para a economia nacional Segundo um despacho Presidencial A contratação Dos serviços Para o desenvolvimento Do portal Será realizado Por ajuste Direto É aí Onde a maracutaia Começa a ser Formatada O investimento Como esse Não iriam também Realizar o curso público Não Ajuste Direto Enfim Como é que ele é a matéria Lembrando que A matéria É do Valor Econômico E o mesmo documento Não especificou A entidade Encarregada Do projeto Este investimento Que já havia sido Contemplado No relatório De gestão E contas De 2022 Da agência Nacional De petróleo Gás E biocombustíveis Destaca A necessidade De um portal Que ofereça Respostas Mais eficaz E rápidas Para O Stakeholder Não sei se falei bem Mas está aí Stakeholders Incluindo Companhias Petrolíferas E fornecedores De serviços Minha família Se você quiser Ficar ligado Em todas As informações Que acontecem No mundo Em Angola Acesse agora Nosso site Que é HenriqueStresse Ponto Net Aí Você vai Receber Todas as informações No ponto Minha família Não perde tempo O site Foi criado Com muito amor Para atualizar Todos que acompanham O nosso canal Ok Se nós Colocar A ideia Para trás Desse projeto Na balança Vamos ver que não É uma ideia boa Ok É um portal Que vai facilitar A pesquisa Dos produtos Enfim Ah Da ideia Mas o investimento Assusta Assusta Qualquer Programador Minha família Ok Qualquer E Para você conseguir Fazer um site Rápido Eu acho que Uma equipa De 5 pessoas Ok De 5 pessoas Que O investimento Aí De 2 milhões De dólares Já está muito bom Se bem que Vamos falar Que não 2 milhões Ainda é muito Sim Ainda é muito Mas estamos a falar Do governo E as empresas Sempre tendem A aumentar Sempre Os preços Dos serviços Quando eu governo Porque o governo É onde tem O alcumbu Então Se Pagarem 2 milhões De dólares Bate certo Agora 15 milhões De dólares Eu não sei Se esses milhões Aí Está a ser Bem interpretado Minha família Ok Uma equipa De 5 pessoas Onde tem O webdesign O programador Tudo Mas aí 5 E um investimento De 2 milhões De dólares É possível Família Sai um site Mesmo Tipo Nos filmes Você vai Comprar A maior Hospedagem Que existe 15 milhões 15 milhões 15 milhões 10 milhões 10 milhões 10 milhões Deiro Tá bom Nesse país Aqui O novo portal Está projetado Para melhorar Significativamente A comunicação E a eficiência Operacional Da agência As funcionalidades Esperadas Incluem E aqui Onde vocês vão ver Que é um site Básico Ok Ponto 1 Respostas eficientes Melhorar A capacidade Da agência De fornecer Respostas Rápidas E eficazes As companhias Petrolíferas E fornecedores Segundo ponto Transferência E acesso Facilitar O acesso A informações Cruciais Promovendo Maior Transparência Nas operações Do setor Terceiro ponto A gestão Integrar Diversas funções E processos Da agência É uma Única Plataforma Otimizada A gestão E a execução Das atividades Petrolíferas Essas são As funções Principais Deste site Que Nada mais É um site Que vai ter Uma barra Para poder Pesquisar Vão criar Imensas páginas E cada página Vai te levar Num lugar Que você quer Basar Tipo Petróleos E gás Sei lá o que Pum Vai ter outra página Só que tem que ser Bem rápido Tem que ter uma resposta Rápida E com uma boa hospedagem Que nem vai te custar Anualmente Mais de mil Mais de mil euros Ok Uma hospedagem rápida Hoje em dia Anualmente Pode te custar Só Só 500 A 800 euros Estou a falar De uma hospedagem Mesmo Barra Rija Ok Porque eu não acho Que o governo angolano Ou essa empresa aqui Vai criar Servidores Para esse site aqui Tipo Servidores paralelos Não vá Vão comprar Mesmo Uma hospedagem Tá bom Podemos supor Que eles vão Criar A própria hospedagem O valor Também Não seria Esse aqui Não Não bate certo Não bate Ok família Então O site É mesmo Só isso aqui Um site Onde Os juízes Vão comprar Os mamos Vão pesquisar Lá os mamos Vão ver Lá as informações Somente isso E Pelo nível De site Que O governo angolano Costuma ter Sites bem lentos Sites bem Defasados Sites com Sem segurança Eu não sei Qual é a empresa Que vai fazer Este site Porque de todos os sites Que o governo angolano tem Nenhum É bem rápido Não tem não Todos os sites São bem lentos Até Em certos casos Minha família O portal oficial Do governo Da república de Angola É um site Que até Não é muito lento Dá para trabalhar É um pouquinho Completo Acho que os juízes Bombaram Bombaram um pouquinho Bem Tentam que reconhecer Mas É só um site Básico Só isso aí E o preço Família Parece que não Está aqui Não sei Não é caro Lembrando Minha família Eu não estou quer dizer Que tipo A ideia Por trás do site É ruim Não A ideia é boa Ok É boa Eu acho que é boa Assim Mas O valor Ah não estresse Eles vão começar Vão criar A própria hospedagem Mesmo Deles Próprio Mesmo E Até podem Fazer isso Mas O valor Ainda Será Bem Superior Ah não estresse Eles também Vão gerir O site Também Por quanto tempo Mesmo que Vão gerir Ainda o valor Está demais Está demais Então A não ser que Há informações Que o valor econômico Não teve acesso E aí Então o site Vai oferecer Mais coisas Então Não soubemos ainda Então temos que esperar Só se for isso Aí Se calhar Dá para entender Terá mais Mamos Que a gente não sabe ainda Se Só é mesmo isso Que a gente está a ver Esses pais Exageraram Na dose No açúcar Mesmo O açúcar Rar Onde é mais Esse mambo Família É roubalheira Mesmo Do tamanho Do mundo Está nos roubando Enquanto Existem setores Que Precisa-se De Dinheiro Eles estão a gastar Dinheiro Em mambo É necessário É Mas o valor Não É real É um valor Fantamagórico E a família A tua opinião E a tua opinião Nos comentários Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Desse vídeo Para mais O acesso A esta informação É uma pessoa Agora É uma pessoa De agora Fica familiar Tchau 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 Tchau